E aí, viajantes? Hoje eu vou mostrar pra vocês 10 cachoeiras mais incríveis para vocês irem no verão. A primeira cachoeira que vocês estão vendo aí, né, vocês já viram aqui em cima no Wikiloc. Cachoeira do Rio Lines, lá em José Boatê. Meu, essa cachoeira é chique demais. Vamos entrar aqui no Google Earth. Ó, abrir aqui o Google Earth. Gente, essa cachoeira, última vez que eu fui, faz dois anos e pouco atrás. E ela era de graça. Hoje, pelo que parece, ela tem que pagar 10 ou 15 reais. Se alguém foi, vou colocar aqui na descrição. Aí é mais ou menos aqui onde eu tô apontando o mouse, entendeu? Tem uma trilhazinha. Chegando aqui numa parte que você vai descer por uma escada. Quando eu fui, a escada tava feia na foto. Hoje, o pessoal falou que a escada tá um pouco melhor. Então, dá pra pessoal ir de boa. Então, tá vendo aqui que a distância é bem longa? Você vai descer aqui, você vai descer por uma escada aqui e vai indo. Aí você vai contornando aqui, quando eu tô mostrando com o mouse, pelo rio mesmo. Que nem aqui, ó. A gente vai entrando no Wikiloc agora. Pra quem não sabe, o Wikiloc é um tipo mapa das localizações dos lugares. Mas, ó, nesse mapa desse rapaz aqui, ó, ele fez a distância de 780 metros. Então, é bem curta, ó. Vamos abrir aqui totalmente. Abrimos aqui totalmente. Ó, ele deixou o carro dele aqui, né? Mais ou menos aqui na curva, quase nessa curva. Desceu aqui. Eu acho que quando esse rapaz foi lá, de graça também. Ele desceu aqui, desceu a escada que tem que descer e foi pelo rio. Aí você vai seguindo pelo rio. E você chega lá na cachoeira. Ó, aqui tem uma imagem dos colaboradores, das pessoas que foram e fizeram uma... Aí você vai andando aqui, ó. Tudo pelo rio. Você tem que atravessar indo. Meu, é top demais essa cachoeira. Aí a cachoeira, pessoal, é dentro de um cânion. É a coisa mais louca que você já viu. Quem não foi ainda, recomendo demais vocês irem. Então, você vai andando por aqui e você vai chegar aqui na cachoeira. Ó, o nome também da cachoeira é Cachoeira dos Carneiros. Mas o pessoal chama ela demais de Cachoeira do Rio Lines. Então, agora vocês vão ver as imagens dessa cachoeira e como foi a minha aventura até lá. Agora, pessoal. A segunda cachoeira. Cachoeira do Retiro, lá em Palhoça. Uma cachoeira de águas cristalinas, verdinhas. Meu, linda demais. Essa cachoeira fica dentro de um campo. Pela última vez que eu fui lá, que faz uns dois anos também, eu paguei 20 reais de visitação. Eu não sei qual é o valor do acampamento. Mas é mais ou menos aqui, ó. Ó, Cachoeira do Retiro. O pessoal chama Cachoeira da Macumba. Eles botaram um monte de nome nessa cachoeira. Cachoeira Encantada. Mas, se você for no Google Maps, você vai achar como Cachoeira do Retiro. Eu vou apertar aqui em cima, ó. Valeu. Cachoeira do Retiro. Palhoça. Então, você vai entrar com o seu carro aqui, ó. Vai andando, vai andando, vai andando. O pessoal acampa aqui, ó. Eles acampam aqui, ó. Nessas partes. Você vai vindo com o seu carro até aqui no final. Aqui no final, você deixa seu carro. E você vai fazer uma trilha. Entendeu? Aí, agora, pessoal. A gente vai ir lá no Equiloc. Ó. Chegamos aqui no Equiloc. Quem fez essa trilha foi o Júlio Etoio. Ele também tem um canal aqui no YouTube. Ó. A distância é 5,62 km. Nível fácil. Circular. Porque é ida e volta. Então, é 5,62 km. E ida e volta. Ó. Vamos apertar aqui no mapa. Ele deixou o carro dele aqui nesse ponto vermelho. Aí, nessas trilhas do Equiloc, o pessoal coloca fotos. Ó. Vamos apertar nessa foto. Ali ele já diz o começo. Tem uma fotinha pequenininha. Começo. Aqui ele coloca cerca. Tem que passar uma cerca aqui. Aí ele vai indo contornando o rio. O rio tá aqui do lado. Aí ele vai indo. Vamos apertar. Atravessar o rio. Ó. O bom é que o Equiloc dá pra colocar essas referências no meio dele. Então, fica bem legal. Ó. Travessia de maior rio. Então, aqui tem uma travessia bem grande. Um rio. Tá vendo que ele fez dois caminhos. Ele vai por aqui. Depois ele voltou por outro caminho. Olha. Ele foi indo. Direita. E, tipo. No Equiloc também é bom usar pra você não se perder. Quando eu fui nessa cachoeira, eu não usei o Equiloc. Eu quase me perdi e não achei a cachoeira. Pra vocês terem uma ideia. Ó. Atravessar mais um rio. E vai indo. Eu andei tanto. Andei, 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 andei. E pensei que nunca ia chegar nessa cachoeira. Cachoeira. Pessoal. Eu vou deixar as imagens dessa cachoeira aí pra vocês verem. Meu. É um poção assim com uma água bem verde. É a coisa mais linda que eu já vi. E fica ali em Palhoça. Lugar bom pra você vir lá no verão. Ó. Ó. Um lugar ótimo pra você vir lá no verão. Top demais. Então, fiquem aí com as imagens dessa cachoeira incrível. Agora, pessoal. A nossa terceira cachoeira. Cachoeira do Lajeado. Essa é uma trilha mais longa. Bem longa mesmo. Mas, vale a pena chegar lá. Ó. Tá vendo aqui, ó. Cachoeira do Lajeado. Você aperta em cima. Ela fica lá em Paulo Lopes. Ó. E a trilha dela, pessoal. Tá vendo aqui? É muito. Muito longe. Muito longe mesmo. Então, agora a gente vai sair daqui do Luguerch. E vai lá pro Iquiloc. Aqui no Iquiloc. Você pode ver que a distância dela é 11,43 km. Ida e volta. Trilha de nível moderada. Mais ou menos duas horas pra chegar lá na cachoeira. Ó. Vamos abrir o mapa inteiro. Olha a distância. A distância é longa. Mas, vale a pena quando você chega lá. O cara deixou o carro aqui. Ele deixou algumas fotos aqui do início. Ó. O pessoal indo caminhando. Ele tirou algumas fotos. Porque aqui tem uma travessia. De rio. Ó. Ele achou uma cobra na trilha. Ele me mandou uma mensagem depois. Que ele achou essa cobra. E mais uma pessoal. Essa trilha dá pra ir de moto. E tem um pessoal que também vai de jipe. Essas coisas assim. Mas tem uma parte aqui. Quando eu fui. O rio tinha comido tudo a estrada. Porque assim ó. Deu aquela grande chuva que deu uma vez aí. Aqui em Santa Catarina. A água invadiu a trilha. E destruiu a trilha inteira. Então tem gente que vai de moto. Até próximo da cachoeira. Entendeu? Mas de jipe. Não sei se você ia conseguir chegar bem perto da cachoeira lá. Né. Porque a rua tá bem ruim aqui. Numa parte aqui. Eu acho que nessa parte aqui ó. Tá bem ruim mesmo. Porque o rio comeu a rua. E você vai seguindo. Aí aqui pessoal. Você vai seguindo. Vai chegando aqui na cachoeira. Ó. Vamos apertar aqui em cima da cachoeira. Cachoeira do Lajeado. Ela também tem uns poços. De águas cristalinas. Verdinhas. Meu. É chique demais também essa cachoeira. Vou deixar aí algumas imagens pra vocês verem. Agora pessoal. Vou mostrar pra vocês. A quarta cachoeira que eu indico. Pra vocês ir no verão. Cachoeira da Soledão. Lá em Florianópolis. Essa aqui é fácil acesso. Não preciso nem olhar o Iquiloque. Ó. Você vai chegar aqui ó. Na Praia da Soledão. Lá em Florianópolis. Ó. Vou abrir o mapa aqui pra vocês verem. Né. É na parte sul de Florianópolis. Você chega aqui ó. Na Praia da Soledão. Tem essa estrada aqui. Né. Eu lembro que a gente foi até no restaurante. Que tem aqui nessa cidade. Aí você vai seguir nas placas. E você também vai chegar na cachoeira. Cachoeira de águas muito azul. Azul demais. Meu. Essa é chique demais. Fácil acesso. Lugar é incrível demais. Mas vocês sabem aqui como é Florianópolis. Vai tá chique de gente lá. Mas vale a pena conhecer lá no verão. Vocês estão vendo aí que eu estou procurando as cachoeiras. Pessoal. Eu fui em 147 cachoeiras aqui em Santa Catarina. Então. Eu estou escolhendo no dedo assim né. Porque é muita cachoeira que eu fui. Então eu estou dando uma olhada aqui. Né. Nas opções. Ó. Não tá aparecendo no mapa. Mas é mais ou menos aqui ó. Cachoeira do Marciambu. Ó. Fica lá em Palhaça também. Pra você chegar nessa cachoeira aqui. Né. Ó. Você. Você sobe lá o Morro dos Cavalos. Né. Que é a. Depois de Florianópolis. Né. Aqui Florianópolis aqui. Né. Você sobe o Morro dos Cavalos. Chegando lá em cima do Morro dos Cavalos. Vai ter uma entradinha. À direita assim. Que vai pra Marciambu Pequeno. Né. Que é o nome do bairro. Aí nesse bairro Marciambu Pequeno. Que tem a cachoeira do Marciambu. Você. Você vai chegar no máximo. Que dá pra chegar aqui na rua. E vai estacionar seu carro. E vai começar a trilha. Ó. Vamos lá pro mapa agora. É uma cachoeira lindíssima. De águas verdes. Meu. Chique demais. Ó. Ele deixou o carro dele aqui. Né. E foi seguindo. Quando eu fui nessa cachoeira. Eu entrei. Em algum lugar aqui. Que tem umas bifurcações. Com outras cachoeiras. Pelo caminho dela. Esse mapa aqui. Ele não tá mostrando isso. Mas. Dá pra tu. E ir em outros poções. Que tem pelo caminho. Ó. Ponte de tronco. Né. Aí você vai indo. Vai indo. Vai indo. Lá que ele foi numa queda. Né. Que o pessoal ficou analisando aqui. E ele chegou na última queda. Vou deixar aí também. As imagens. Dessa queda. Maravilhosa. Meu. É uma coisa assim. Inexplicável. Que tem em Palhosa. Essa cachoeira. É maravilhosa demais pessoal. Então pessoal. Agora a sexta cachoeira. Fica lá em Guabiruba. Essa cidade. Né. Um município. Que eu explorei quase todos os lugares. Nesse lugar. Tem várias cachoeiras. Aqui ó. Cachoeira Lagoa Azul. Meu. É uma coisa maravilhosa demais. Essa Lagoa Azul. Agora vamos entrar aqui. E próximo dessa cachoeira Lagoa Azul. Também tem o Morro do Carneiro Branco. É aqui do lado. Ó. Chegamos nesse mapa aqui ó. A trilha tem 6 quilômetros e 59. Trilha de nível moderado. Como vocês estão vendo aqui. Vamos apertar aqui. Ó. Essa estradinha aqui pessoal. Ela pode estar um pouco ruim. Cheio de pedras. Não sei se o carro de vocês vai conseguir chegar lá. Mas quando eu fui com o meu carro. Fui bem de boa e cheguei. Chegando mais ou menos aqui. Vai ser a primeira passagem de rio. E são várias passagens de rio. A trilha vai continuar um longo pedaço. Bem de boa. Passagens de rio normais. Só que depois de chegar no momento. Vocês vão ter que fazer um aqua trek. Então vocês estão vendo aqui o caminho que vem. Faz uma curva. Mais ou menos aqui. Nessa parte aqui pessoal. É o aqua trek. Vocês vão ter que andar um monte. Só por dentro do rio. Não tem estrada não. Não tem trilha. Você vai ter que ir por dentro do rio. Mais ou menos aqui. E você vai chegar na cachoeira. Vou deixar algumas imagens aí da cachoeira. Mas eu vou dizendo uma coisa para vocês. A cachoeira tem um poço maravilhoso. O problema aqui é que esse poço tem 5 metros de profundidade. Então se vocês for até lá. Tenham cuidado para não se afogar. Porque é muito fundo. Quando eu fui lá eu fiquei olhando assim. Aquele poção. Mas só olhei mesmo. Porque não entrei. Eu entrei em outra cachoeira mais para baixo aqui. Agora pessoal. Estamos em Santa Maria Pediatriz. Na cachoeira do fojo. Como vocês estão vendo aqui. Pessoal essa cachoeira tem 88 metros de altura. É gigante. Gigante mesmo. Vamos abrir o mapa aqui. Essa trilha que vocês estão vendo aqui no mapa. É muito longa também. É 11,19, de nível difícil. Ela é difícil. Mas vale a pena quando você chega lá. Vamos abrir o mapa aqui. Está vendo aqui. É um caminho muito, muito longo. Muito longo mesmo. Tem pontos de água. Tem travessias de rio. Olha. É muito longe. Muito longe mesmo. Mas quando você chega aqui na parte dessa cachoeira. Vocês vão ficar. Pessoal assim. Meu Deus. O que que é isso? E essa pessoa é a sétima cachoeira. Estou até esquecendo de contar. Faltam três cachoeiras ainda. Então. Eu vou deixar algumas imagens dessa cachoeira maravilhosa aí para vocês. Que coisa linda, né? Então agora a oitava cachoeira. Meu. Essa aqui foi muito louca também. É a cachoeira do Monte Cristo. Ou cachoeira do véu. O pessoal fala vários nombres. Essa cachoeira aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Ela não está marcada aqui no Google Maps. Mas é mais ou menos aqui, ó. E ela é a cachoeira do Monte Cristo. É uma montanha muito famosa aqui na região. Né? Ligado Uva e Joinville. O Monte Cristo é aqui, ó. Eu já acampei aqui no Monte Cristo. Meu. Top demais. Além dessa cachoeira aqui. Tem outra cachoeira que fica aqui em cima também. Que é a cachoeira da Cabeluda. Mas essa é bem longe, né? Muito mais longe que essa. Para você chegar nessa cachoeira aqui. Mais ou menos duas horas de trilha. E aqui você vai deixar seu carro no estacionamento. Vai passar uma ponte. E você vai passar um rio. E vai fazer a cachoeira. Essa cachoeira, pessoal. Vocês não podem ir nela. Se estiver chovendo. Porque esse rio aqui, ó. Que vocês vão passar. Se ele encher d'água. Vocês não vão conseguir passar ele mais. Vocês vão ficar presos do outro lado do rio. E vão ficar lá. Porque não tem o que fazer. Não tem como passar esse rio. Agora a gente vai entrar aqui no mapa. Olha o mapa do Julio também. Só que o Julio ele fez uma trilha para cá. Então deve ser mais ou menos. Uns 11 quilômetros até essa cachoeira. Ó. De nível moderado. Ó. Então aqui é o estacionamento. Você vai passar uma ponte aqui e vai ir. O Julio ele foi para cá para procurar outra cachoeira. Né. Só que essa cachoeira aqui é mais longe. Né. Eu acho que ele ficou muito tarde. Ele decidiu ir embora. Aí ele vem. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Aí mais ou menos aqui pessoal. Você vai chegar na clareira. Aí você vai indo. Aqui. Você vira. Na verificação certa. Né. E você vai seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo. Ah. Quando eu fui fazer essa trilha aqui pessoal. Eu fiz por outro caminho. Tem dois jeitos de você chegar na clareira. Que o pessoal fala. A clareira é bem aqui ó. Bem aqui onde eu estou apontando o mouse. Aqui. Você também tem uma trilhazinha bem pequenininha apagada aqui ó. Aqui é a segunda. É a outra trilha que você pode chegar lá também. Quando eu fui. Eu fui por essa trilha de baixo. Que você vem contornando o rio aqui em cima. Chegando aqui ó. Ó. Tá vendo que ele fez vários caminhos. Aqui tem uma cachorrinha bem pequenininha. Que o pessoal chama de cachoeira do. Do chuveirinho. Uma coisa assim. Aí você vai fazer uma trilha de mais ou menos uma hora aqui pessoal. Uma hora. Uma hora foi o que eu levei. Pra chegar aqui ó. Na cachoeira do Monte Cristo. Meu. Vou deixar algumas imagens aí pra vocês. Mas vale a pena demais. E quando eu fui nessa cachoeira do Monte Cristo. Eu fui sozinho. Encontrei uns pessoal lá que me conhecia na trilha. Eles até perguntaram pra mim. Como que eu fui até lá. Tá tudo certo. No final deu tudo certo. O pessoal gosta de subir aqui. Ir nessa cachoeira. Subir o Monte Cristo. Ele sobe o Monte Cristo. Depois eles vão vir aqui nessa cachoeira. Então é um lugar muito bem visitado. Cachoeira do Monte Cristo. Meu Deus do céu. Agora pessoal. A nossa nona cachoeira. Cachoeira. Cachoeira do Quiriri. Em Gaduva também. Esqueci de falar que a outra cachoeira também é em Gaduva. A cachoeira do Monte Cristo também é em Gaduva. Essa aqui pessoal. É a cachoeira de 180 metros. Gigantesca. Nossa. Mas ela é de uma trilha de nível moderado de 7 quilômetros. Eu não usei o mapa pra chegar nela. Mas eu vou mostrar aqui um mapa pra vocês. E foi o Júlio que fez também. 7 quilômetros da distância ida e volta de nível moderado. A gente vai apertar aqui. Nesse Quiririaco Parque é a trilha até essa cachoeira. Onde se inicia. Então você vai chegar aqui nesse parque. Então você vai começar a trilha. Vai indo. Vai indo. Vai ter uma identificação aqui. Essa é uma trilha sinalizada. Então quando eu fui eu nem usei o mapa. Porque era uma trilha sinalizada. Não precisava usar o mapa. Então vai seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo. Vai indo. Vai indo. Vai indo. Fica um pouco complicado quando você chega aqui. No dia que eu fui pessoal. Tinha uma galera de mais ou menos 70 pessoas lá na cachoeira. 70 pessoas. Então é um lugar muito visitado por muita gente. E também fica em Galilva. Bem top mesmo. 180 metros. Vou deixar algumas imagens aí pra vocês. Galerinha. Olha isso daí. 180 metros de altura. Agora pessoal. A nossa décima cachoeira pra você conhecer no verão. E essa aqui ó. Na minha opinião. É a cachoeira mais bonita que eu já fui na minha vida. Porque não. Você parece que você está em outro país. E tão linda que é essa cachoeira. E essa cachoeira fica em Joinville. E é a cachoeira que fica lá no Vale do Ouro Eco Clube. Que fica aqui na nossa localidade. Nesse Vale do Ouro Eco Clube tem uma trilha mesa também. E aqui na frente pessoal. Fica aquela cachoeira da usina do Piraí. Aqui ó. Tá vendo aqui? Fica aqui o Salto Piraí. Então quando você... Fica bem próximo. Se você quiser você já aproveita. Você vai aqui nessa cachoeira e também vai aqui. Quando eu fui pessoal. Eu só paguei R$25,00 de visitação. Tem chalés para alugar também. Só que aqui só abre no verão. Entendeu? Então mais lá. Chega no verão. Eles vão abrir novamente. Pelo que eu vi no meu vídeo aqui. Que eu postei recentemente. A procura está muito grande por essa cachoeira. Né? Porque na realidade não é uma cachoeira. São quatro cachoeiras pelo caminho. Mas pessoal. Essa aqui não precisa de equiloc. Que a trilha é autoguiada. São águas cristalinas. Aqui no mapa nem aparece ela. Mais ou menos aqui. Nesse pedaço aqui. Tá bem escondida no meio do mato. Meu. Mas pessoal. Essa cachoeira é chique demais. Então pessoal. Essa aí foi a lista das dez cachoeiras. Para você conhecer no verão. Em Santa Catarina. E agora eu vou deixar as imagens aí. Da cachoeira do Vale do Ouro Eco Club. Para vocês. Então pessoal. Espero que tenham gostado desse novo formato de vídeo. Vou tentar fazer esses formatos de vídeos toda semana. Depois vai ter formatos assim ó. Cachoeiras fáceis. Cachoeiras moderadas. Cachoeiras difíceis. Vai ter montanhas. Vai ter praias que eu fui também. Vai ter várias emoções aí para vocês. Então. Até a próxima galerinha. E quem? Tchau. 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 Tchau.